Música Salve, salve galera, vamos pra mais um vídeo do canal Dessa vez eu vou trazer minhas configurações aqui pra vocês, é muita gente viu Então cara, eu vou mostrar minhas configurações de vídeo Eu uso 1024x768, 144hz, que é o meu monitor que ele aguenta até isso 32 bits aqui normal, não uso nada disso, meu brilho é 50 aqui Esse negócio de resolução de vídeo é só pra quando você grava, quando você aperta em scroll look Scroll look, scroll look, scroll look, scroll amor Scroll, pois é, o áudio que eu uso aqui quando eu jogo campeonato é 70 a 80 no jogo E quando eu tô jogando DM, fofão, essas coisas, eu uso de 20 a 40 quando eu tô gravando pra vocês Meus controles aqui são normais, ó, minha sense eu vario de 0.13, às vezes eu uso 0.10 Então, sei lá, quando eu não tô muito bem, eu quero trocar alguma coisa pra achar uma possibilidade de melhorar Esse daqui eu uso assim, ó galera, eu uso tudo no alto aqui pra qualidade do vídeo sair melhor pra vocês Graças a Deus, meu PC aguenta aí, não dá nenhum lag Só que quando eu tô fazendo live que tá dando lag, eu não sei porquê, mas acho que é o programa de gravação Minha comunidade aqui, às vezes eu tenho que bloquear o sussurro, porque senão quando eu vou gravar vídeo a galera manda muita besteira Às vezes, velho, tem uns que pedem salve, essas paradas, mas tem uns que só mandam besteira Ah, não sei o que da L, ah, não sei o que, então eu evito deixar isso, velho, até pra não Agora galera, aqui vai minha dica pra vocês, gravei esse vídeo também, porque muita gente começa a jogar o jogo e não sabe Cara, você que não tem um PC tão bom, coloca tudo em qualidade baixa, velho, tá ligado? Você tira isso aqui, bota qualidade baixa, daqui você não usa efeito de sombra, efeito de luminosidade Bota baixa e qualidade de efeito bota baixa, que aí você vai melhorar seu FPS E assim pode melhorar seu rendimento no jogo, então você aí que às vezes tá com problema de lag, alguma coisa Dá uma olhada nisso, que isso aí pode tá melhorando o seu desempenho em game E também eu não uso exibir sangue, daqui como vocês repararam E eu não gosto também do efeito de terreno, que eu acho que dá muito lag galera Então galera, esse é mais um vídeo pro canal, mostrando minhas configurações aí que a galera pediu Não esquece de pedir abaixo aí o vídeo que você quer, eu falando de IPB, alguma coisa E também tô pensando em trazer o Netinho Responde É, jogando e ao mesmo tempo respondendo perguntas, tá ligado? Então, eu trouxe uma vez, a galera não sei se gostou muito, mas deixa a dica de vídeo aí Tamo junto galera, tenha uma boa noite Não esquece de deixar o like aí no vídeo No vídeo É nóis galera, tamo junto e fui! Tchau! 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 Tchau!